Curso de literatura, a montanha mágica, perguntas relacionadas ao capítulo chamado satana que começa na página 70. Bom, eu li a pergunta de número 16 no vídeo anterior, então vamos para a pergunta de número 17. Uma pessoa com sua mera postura pode provocar um sentimento convidando a lucidez do espírito e a vigilância? Conte a sua experiência. Isso é claro, eu estou baseando no que tem na página 71. Então tem um determinado momento que o Setembrini, que acontece isso aqui, né? E essa expressão fina, um tanto zombeteira, que lhe aprofundava e encrespava uma das comissuras da boca, sob o espécie do bigode, produzia um efeito singular, convidando, em certo sentido, a lucidez do espírito e a vigilância. A aparência dele convidava a pessoa com a qual ele estava interagindo a ter lucidez de espírito e vigilância, né? Isso pode acontecer. É isso que eu estou... E aí conte a sua experiência, até uma experiência análoga, né? Uma postura que convida um outro tipo de atitude, né? Pela mera postura da pessoa. Explore a tua vida, explore as interações, principalmente, te dar uma dica. Aquelas pessoas com quem você interagiu e você acha que a interação foi estranha. A pessoa é meio estranha, essa pessoa, né? Você vai descobrir que tem umas personalidades muito interessantes aí, né? Talvez a postura da pessoa te disse alguma coisa que você não está acostumado a ouvir, né? Então explore as suas experiências. Pergunta de número 18. Explique a comparação de Setembrini entre o Dr. Berens e o Dr. Krakowski e Radamanto e Mimos, né? O Dr. Berens e o Dr. Krakowski são Radamanto e Mimos. Quem que são essas pessoas aí, né? Pergunta de número... Essa foi a 18. Pergunta de número 19. Como é viver no mundo das sombras na literatura de Homero? Não, peraí, 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 peraí. Antes disso, você tem que fazer uma tarefa, ok? Tarefa de número 7. Antes de você ir para a pergunta 19. Leia o canto 11 da Odisseia. Ok? Leia o canto 11 da Odisseia. Eu sei que com uma mera pesquisa, com um minuto, eu posso te dar o que eu quero que você responda, né? Em relação ao canto 11, né? Na verdade, talvez depois de você ler o canto 11, nem vai te ajudar tanto assim, você vai ter que pesquisar para saber a resposta da pergunta 19. Eu sei disso. Mas eu estou seguindo o seguinte parâmetro. Toda vez que nós tivermos uma desculpa para conhecer a alta cultura, nós vamos fazer. É claro que a gente não pode parar aqui o Montanha Mágica e ler o Elíada inteira e o Odisseia inteira. Que é a base, 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 base. Nós não podemos fazer isso porque a gente interrompeu a Montanha Mágica por muito tempo. Então, eu tento ficar ali no meio, né? Abrir um parênteses. O maior possível, mas não pode extrapolar. Então, eu acho que um canto dá para fazer. Um canto dá para fazer. Leia um canto com atenção. Por o meu lado, eu vou tentar gravar o canto 11 da Elíada. Eu vou tentar, tá? De forma que quando você fizer essa atividade, já vai ter uma playlist aqui no canal com o canto 11 lido e comentado. Mas não prometo porque é um esforço grande. Vai lá uns 20, 30 vídeos, né? Mas, se você tiver a sorte de viver num futuro em que eu tive tempo para gravar esse conto, esse canto, assista. É interessante não só ler, mas refletir sobre vários pontos. Ler bem. Mas nada impede que você leia bem sozinho também. Bom, então você leu, você fez a tarefa de número 7 e você leu o canto 11 da Odisseia, ok? Da Odisseia. Aí você vai responder. Como é viver no mundo das sombras na literatura de Homero? Pergunta de número 20. O que é ser uma sombra? Ok? O que é ser uma sombra? Isso é claro a propósito de Comulices no Reino das Sombras, ali na fala do Setembrine, se eu não me engano. É na fala do Setembrine, página 72 da Companhia das Letras. Pergunta de número... Não, não é uma pergunta, é uma tarefa. Tarefa de número 8. Leia Inuasatã de Carduti. Esse Carduti, que aparece na página 73, sobre o qual o Setembrine escreveu o Necrológio, esse Carduti, é um cara que realmente existiu. Ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura e o poema realmente existiu. Então, aqui é uma referência direta, né? Aqui a gente não tem... Não é nem digressão. Então, a gente tem que ler o Carduti. Desconfio que o Thomas Mann não concordaria com o Carduti, mas ele está dialogando com o Carduti. Bom, essa foi a tarefa de número 8. Mais uma tarefa. Tarefa de número 9. Assista à flauta mágica de Mozart. Ok? Eu acho que eu coloquei no nosso Quizlet um link, mas o YouTube está cheio de interpretações da flauta mágica de Mozart. Eu só quero... A única coisa que eu peço de você é que você assista com atenção. Só isso. Não precisa gostar. Pode falar pra você mesmo, nossa, mas que parte chata. Pode... Não importa, né? Eu só peço que você assista com atenção, né? Eu estou pensando assim, se você não tem costume com a música. É claro que se você tem costume com a música, isso vai ser não só uma tarefa fácil, como um prazer pra você, né? Mas se você é como eu, que ainda está desenvolvendo o seu refinamento musical, uma técnica interessante é ir falando com a ópera, né? Falar, nossa, essa parte parece que é mais rápida. Essa parte... Ah, essa parte aqui é diferente. Ah, voltou aquele tema que eles estavam tocando antes. Ah, está repetindo, né? É claro, isso é um meio, né? É um meio. É um meio de puxar a tua atenção pra aquilo ali e fazer com que, pelo menos, você tenha algum entendimento, né? Eu desconfio... Desconfio não. Eu já tive essa experiência. Quando você tem mais... Entende melhor a obra, aí você consegue se entregar e colocar a sua atenção, não precisa pensar em nada, né? Mas faça lá, é um bom exercício. Bom... Pergunta de número 21. Na página 78, se define o modo do setembrinho de falar como plástico, o modo plástico de falar. Então, a pergunta é o que seria um modo de falar plástico. Pergunta de número 22. Segundo o setembrinho, qual é o único pensamento na cabeça do doutor Krokowski? Pergunta... Bom, não, é isso daí. E as próximas perguntas já vão ser sobre o capítulo Sutileza do Pensamento. Bem, não, é isso daí. Segundo o setembrinho.